Uma feira em São Paulo reuniu tendências nas áreas de decoração, design e arte. Entre os produtos expostos, os elaborados por agricultores familiares do projeto Talentos do Brasil. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário já tem um portfólio de mais de 1.500 peças. Fibras e trançados para todos os gostos. Lidia Giovânia faz parte de uma cooperativa do interior da Bahia que reúne mais de 300 mulheres. A habilidade com as mãos se tornou alternativa de trabalho e renda para muitas famílias. O artesanato surge como uma forma de dar renda e inserir elas nesse desenvolvimento local. Piaçava, fitas, bordados, lã e até crina de cavalo. É essa mistura de biodiversidade brasileira com uma boa dose de criatividade que forma a marca Talentos do Brasil. O projeto é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e conta com 15 grupos produtivos de agricultores familiares em 12 estados do país. O portfólio desses novos talentos passa dos 1.500 produtos. Todos aliam os saberes tradicionais de cada região com conservação ambiental e sustentabilidade. O projeto atualmente vem trabalhando a questão da inserção do artesanato qualificado com um planejamento de design no mercado. Trata-se de produtos diferenciados por utilizar a matéria-prima da biodiversidade que possuem a conservação dos saberes tradicionais. A marca participou ao lado de grandes expositores de uma das mais importantes feiras de design do país em São Paulo. E os trabalhos fizeram sucesso com o público. O volume de negócios foi surpreendente. Espero que elas estejam sempre conosco para enriquecer o nosso evento. Só no varejo, os produtos movimentaram mais de 10 mil reais nos quatro dias de feira. Há também grupos que têm parceria no atacado com grandes redes. De 2009 até o final deste ano, vai chegar a 3 milhões de reais o total de investimentos do governo federal na iniciativa. Os produtos já foram expostos na Alemanha, Portugal, França e Estados Unidos. Desde que o projeto iniciou, tirou as agricultoras, não só dos trabalhos que ficam destinados a sua família, mas levaram elas para conhecer o mundo. Mundo que chegou lá na costa dos coqueiros, na Bahia, e está transformando a vida de mulheres como Lidia Giovanni. Antes é pensar aquela mulher da zona rural, sem renda, sem nenhum tipo de trabalho fora de casa. Aquela mulher que ela vai ter pedido o marido para tudo. E aí, com o artesanato, essa mulher passa a ganhar dinheiro, essa mulher passa a viajar, essa mulher passa a ir para o hotel vender bolsa, ir para uma feira, começa a ter contato com o mundo.